Alô, alô! Este é o velho amigo Bozo, o palhaço. Garotada, há uma coisa que eu sempre digo. Vocês podem aprender muito com os nossos amigos animais. Por exemplo, polidez e boas maneiras. É só achar um jeito de saber o que eles dizem a esse respeito. Venham comigo a perguntar-lhes o que pensam. Eis aqui a ave com quem podemos começar. Juca ou avestruz. Como vai, Juca? Alô, Bozo! Juca, meus amiguinhos aqui querem saber qual a sua ideia sobre educação. Pode dizer-lhes... Pois claro, Bozo! Alô, meninada, eu nasci avestruz, porém mais sabido, com pouco de luz, Meus manos com medo da presença alheia. Enterro a cabeça no fundo da areia. Prefiro ser Ju que saber com quem estou. Recebo os meninos dizendo alô! Muito bem! Isso é uma boa maneira, Juca. Adeus, Juca. Oh! Do meu velho amigo Rippo, o hipopótamo. Alô, Rippo! Alô, Bozo! Rippo, qual a sua opinião sobre boas maneiras? Bem, Bozo, quando o tempo fizer um calor de matar, todo hipopótamo quer na água nadar. Com nosso tamanho no tanque do banho, um a um tem lugar para o seu banho tomar. E a segurizada será com vocês. Saber esperar cada um sua vez. Isso! Isso é a pura verdade, Hipo! Oh! Olhem quem vem aí! Rosa, a girafa! Rosa, você tem alguma coisa a dizer a meninada sobre boas maneiras? Bem, garotada! Meninos, vocês jamais chorarão Por causa do banho, toalha e sabão Se lavar pescoço, fizeste chorar Lavando o meu pescoço, eu devia berrar É, Rosa! É muito mais fácil dar banho em crianças. De fato, a coisa que pássaros e animais fazem melhor. Por exemplo, aqui está Pete, o pelicânio. Como vai, Pete? É verdade, Bozo! Eu explico às crianças! O meu bico é enorme, é bozo de desconforme Posso em gelo de comida, falar logo em seguida Mas você se falar com a sua boca cheia Que dão que você está fazendo coisa feia Você não tem o bico que o pelicano tem Portanto, sente a mesa e coma bem, muito bem! Oh! Bem, eu penso que só há um pelicano por aqui, Pete! Gostei da lição sobre boas maneiras para a nossa garotada Gostei da lição sobre o pelicano Gostei da lição sobre o pelicano Gostei da lição sobre o pelicano